Em cada um desses rostos, histórias de quem vive diariamente uma luta contra o mal, o vício de bebidas alcoólicas. O alcoolismo é tratado por eles como uma doença incurável e progressiva. Para ajudar a tratar este vício, temos em Santo André uma das unidades da Associação Antiocaólica do Estado de São Paulo. Desde 1970, com reuniões duas vezes por semana, os que vão até lá dividem suas experiências e juntos conseguem se manter longe do álcool. Meu nome é Carlos Munhoz, cheguei nascado com 54 anos, 36 anos de pinga. Mas graças à Associação Antiocaólica, Núcleo de Santo André, estou liberto há 10 anos e 24 dias hoje. Deixei de ser um alcoólatra. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu agradeço muito a Deus por poder estar aqui, né? Agradecer essa tribuna. Nós, como membros da Associação Antiocaólica e Outras Casas, estar aqui para esperar o companheiro ou companheira de primeira vez. E eu faço, eu e o Osmar fazemos isso há 48 anos e 5 meses. Amo esse trabalho. Amo esse trabalho. Que quando chegamos, não perguntou de onde que a gente vinha, se tínhamos dinheiro, se não tinha, se estava empregado, se era feliz, se era infeliz, não perguntaram nada. Eu me chamo Benedito Gomes, pertenço à Associação Antiocaólica do Estado de São Paulo. Há 21 anos, 3 meses e 27 dias hoje. Com a graça de Deus, cheguei na Associação, parei de beber e a minha vida melhorou bastante, graças a Deus. Sou esposa de um dependente alcoólatra. Estou aqui, sou com o dependente, porque ele bebia muito e agora nesse momento eu acompanho ele em todas as reuniões. São 20 anos que eu acompanho. Graças a Deus, ele ficou bom, está bom, não bebe mais, continua nas visitas sempre. Há 21 anos de 10 meses, 8 meses, que eu não sei o que é mais o álcool. Minha esposa não me conheceu bêbado, não me conheceu bebendo, mas o álcool é traiçoeiro, e bastante. Eu me chamo Geraldo Formigoni, sou recuperado da Associação Antiocaólica de Santo André. Já tenho aqui na casa 36 anos de recuperado. A respeito dos anos, aqui a gente só fala para o companheiro que chega na primeira vez, a respeito do que o trabalho funciona, porque aqui nós somos todos iguais. Tanto faz, eu com 36 anos, uma pessoa que vem hoje dar o voto, ele é igual eu de tempo, porque aqui todos nós somos iguais. Eu também cheguei aqui com problema de bebida, separando de esposa, dando problema para a família. E essa casa, graças a Deus, que aqui tem Deus, aqui não se cobra nada. Então, aqui nós, graças a Deus, recuperamos a pessoa que tem o problema de bebida e de droga. E no final, a gente tem que falar aqui com o maior prazer, que nós somos recuperadores de lares. É o que nós temos que falar. Obrigado. Amém.